O que é? Ele é o que? Filha, o que estamos fazendo aqui na praia filha? Que divertido! Também estamos comemorando uma data muito especial É a data do papai? Dada dela! Papai Robson! Oi! O Bruno também veio com o Papai Robson! A gente vai comemorar o nível de papai na praia Comemorar o meu aniversário, quem vai gastar sou eu! É isso aí, papai! Gente, você... Que lindo! 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 O peixe vai correr, não tá no mal. Ô, Bela, tu já achou uma coxinha? Ainda não, mas eu achei um peixe estranho, mas não é uma coxinha. Ah, não é uma coxinha? Olha ali. Onde? É um checho. É um checho, Bela. É um checho. É um checho. O que é isso? O que é isso? É um checho, ela. Mas eu não sei o que é um checho. É uma pedrinha, brilhinha, branquinha, tem todas as cores, né? É isso, Bela. Então eu quero ver. Isso aqui é um checho. Isso? Isso é novo. Isso tá... Eita, Bela, já chegou no Japão? Não. Não? Então dá um checho pra galerinha. Já. Então pesca essa. Certo, papai, não. Bota coxinha. Tá pegando o que, papai? Coxinhas. Coxinhas? Olha. Chuta pra papai a bola. Não vai brincar de bola, não. Não. Eu quero cuscui, Bela. Eu quero cuscui, cuidado. Cuscui de quê? Água. Ô, Bela. Tu sabe o que é que tem dentro desse baldinho? Não. Não sabe não? Não. Vem aí o que é que tem dentro. Bela, olha só a surpresa, a nuvidade que vem nos visitar, Bela. Olha, Bela. O que é isso, Bela? Olha, Gasinho, Bela. Um cheirinho. Ele é o quê? É. Ai, olha o que granelão. Olha. Ele foi saindo daqui assim. Olha. Ele está brincando, ele está brincando. Vai, Bela. Chuta ele dali. Olha o chilidinho. Vem, Bela. Vem, Bela. Vem, Bela. Olha, Bela. Ele se borra. Vai, Bela. Vai, Bela. Eita, se lamba os anos todos, tá com picolé de morango gostoso, olha, ô Bélia, a gente vai fazer o que agora? Um cuscujão, um cuscujão bem legal, chama para a galerinha, vem para fazer o cuscujão, Eita, se inscreve no canal de Bélia e compartilha, para ajudar o canal de Bélia a crescer, não é Bélia? Isso, dá um beijinho para pai, o cuscujão está ficando bem prontão, cadê Bélia? Esse cuscujão não sai, eu estou fazendo, estou fazendo, isso, olha o cuscujão, olha a galerinha, Olha o cuscujão! Olha o cuscujão! Olha o cuscujão! Olha o cuscujão! Filha, está comendo o que, filha? Olha o camarão! Olha só, está gostoso, meu anjo? Está brincando na areia? E cadê Bélia? Bíblia está aí? Cadê Bíblia? Bíblia! Bíblia! E aí Bíblia! Dúb Bora! Dúbora! Bíblia! Adúbora! Aba algebra! Bíblia! Assistiuprofits! Aba cobra! A favor! Eating!